Salve pessoal, Slack Jeff, a gente vai fazer um vídeo diferente de tudo aqui no canal, a gente vai falar sobre o Monark hoje aqui, mas não sobre o Monark do que aconteceu, e sim sobre software, o que o software tem envolvido aí, né, de trás dos panos das coisas, tá? Enfim, a gente sabe o que aconteceu com o Monark lá, ele tinha o Flow Podcast, ele foi banido da plataforma YouTube, que a gente posta vídeo aí, que a gente tem canal, então ele foi banido e ele não pode mais publicar vídeos aqui no YouTube. E aí que entra essa plataforma chamada Rumble, tá? A plataforma Rumble, ela é uma empresa, né, criada lá no Canadá, que visa bater de frente com o YouTube, né, questão de vídeos, etc. Inclusive, até o Trump, né, o ex-presidente lá dos Estados Unidos, utiliza essa plataforma chamada Rumble, tá? Então eles estão investindo pesado aí, em anúncios, etc. E aconteceu esse negócio com o Monark, a Rumble tá vindo pro Brasil, tá? E ele vai começar a publicar, ele abriu um podcast lá no Rumble, e ele vai começar a publicar episódios aqui no Rumble, tá? Com um novo podcast, etc. E aí que entra o problema da coisa, tá? A gente sabe que ele é o cara da liberdade da expressão, eu também defendo essa parte de liberdade da expressão, claro com limites, né, mas eu defendo. E tem um problema muito sério aqui, não sei se alguém vai saber dizer qual é esse problema. Veja só, o YouTube, tá? Como várias outras plataformas, ele é uma plataforma que ele é centralizado. Ou seja, os vídeos que você posta, conteúdo que você posta aqui, ele fica armazenado num servidor central. Claro que são vários, né? Mas fica armazenado num servidor central, né? Que é da empresa YouTube, proprietária, etc. Tá? Então, os dados que você posta são do YouTube, né? Apesar que você é o dono do conteúdo, mas os dados lá, os vídeos, etc. são do YouTube. Se eles quiserem desligar você, eles desligam assim, ó, tá? E você perde tudo, etc. A Rumble também, ela é a mesma coisa, tá? Ela é feita de uma empresa, né? Tem uma empresa por trás e os seus servidores são o quê? Eles são também centralizados, tá? Então, além de ter, além de ser de uma empresa, ele tem os seus servidores centralizados. E pode acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque o YouTube, ele trabalha com propaganda, né? É assim que é a receita do YouTube. Eles ganham dinheiro, a maior fonte de renda do YouTube, claro, é vindo de propagandas, né? E botam, inserem propagandas e vídeos e eles pagam uma taxa pra você. Do Rumble também, eles ganham através de publicidade, né? De propagandas, etc. Então, veja bem. A plataforma Rumble, eles estão oferecendo mais liberdade de expressão, tá? Então, eles estão oferecendo pro usuário mais liberdade de expressão. Beleza? Ok. Até aí, tudo bem. Porque eles estão vindo pro Brasil agora e tal. É uma plataforma que tem já um tempo de idade, né? Mas eles estão oferecendo essa liberdade a mais aí de expressão, tá? Anti-censura, etc. Mas acontece o seguinte, como toda empresa quer crescer, com o crescimento do Rumble, que eles estão crescendo aí, se a gente ver os dados, eles estão conseguindo atingir um número maior todo mês de usuários. Com eles crescendo, e por exemplo, o seu Monark, ele fala, ó, mais uma atrocidade daquela que ele falou, o que a empresa aqui vai fazer, tá? Vocês acham que eles vão... vai vir uma outra empresa, uma grande empresa, tá? Vai chegar e falar, eu quero botar publicidade aqui com X milhões, tá? Vou dar um exemplo, tá? X milhões, mas esse canal aqui, tá? Que a gente já sabe qual é. Eu não quero botar lá. Aí vem outra empresa, eu não quero botar lá. E vem outra empresa, assim vai. Então, o que vai acontecer aqui? Ou eles vão capar a parte da publicidade, o que o senhor aqui não quer, né? Obviamente, ele não quer perder grana. Além da liberdade de expressão, ele quer ganhar grana, obviamente. E eles podem também capar simplesmente o canal dele, tá? Porque é centralizado e trabalha com empresa. E negócios são negócios, tá? O que ele deveria ter que fazer? Ele publicou uma coisa dizendo assim, aqui é uma plataforma que aqui sim é anti-censura, etc, etc. Tá totalmente errado, tá? O que ele deveria ter fazido? Feito, né? Fazido foi falado, feito. Feito, deveria ter ido para plataformas descentralizadas, né? Federados, etc. Uma plataforma descentralizada que ou você pode usar o gel que tem, tá? Ou você pode até mesmo hospedar a sua própria instância, que é chamado de Pertub, tá? O Pertub, sim, ele não trabalha de uma forma centralizada. Ou seja, não tem um único servidor. E ele é federado. Ou seja, você tem o seu próprio servidor aqui hospedando os seus vídeos, tá? E aí tem um outro fulaninho também hospedando os seus vídeos. Lá do outro lado do mundo. E aqui também, aqui também, aqui também, tá? Então são tudo interconectados isso aqui. Então é descentralizado e federado. Um servidor conecta-se com o outro, né? Então quando você lança o vídeo na sua própria plataforma, ou naquela determinada instância, num servidor, esse servidor vai espalhar, viralizar esse conteúdo por as suas outras instâncias. Por outros servidores aí do Pertub, por exemplo. E aí viraliza. Isso sim é antissessura, né? Um governo não tem como desligar o servidor. Uma empresa não tem como desligar o servidor. Porque são vários servidores espalhados pelo mundo. De várias pessoas aleatórias. Então se eu tenho meu servidor e falar, não, eu não vou tirar isso aqui do meu servidor, vai ficar lá. Então ele deveria ter trabalhado dessa forma aqui. Na descentralização, federação, etc. E não mais uma empresa centralizada. Errou muito feio. E ele tem grana, né? Ele tem grana pra hospedar um servidor lá com o Pertub, por exemplo. Ou feito uma outra coisa. Que também é interessante. Como ele tem grana, ele poderia ter pegado um programador pra criar uma plataforma de vídeos. Própria. Com chat, com direito da chat fazer live. Questão de live, sistema de comentários, etc. E é fácil. Um programador aí, eficiente, ele vai fazer isso por um valor justo, tá? Não vai ser uma coisa de milhões. Não, vai ser um preço justo, tá? E criar uma plataforma nesse naipe dá pra fazer. Então ele fazendo a sua própria plataforma e hospedando, por exemplo, num servidor próprio, tá? Ele vai ter também o direito do seu próprio material. Vai ser dele. Só que tem um outro porém também que a gente tem que falar nesse caso. Tendo o seu próprio servidor por trás, vai ter um servidor, uma empresa que vai hospedar esses arquivos. Se vir um governo, por exemplo, falar, censura esse servidor aqui. Eu não quero mais essa plataforma online. Eles podem capar o seu serviço a qualquer momento. E aí que entra, né? O mais certo a se fazer seria ter o seu próprio servidor realmente. Ele pegar, comprar um servidor, servidores, e criar o seu próprio farm de servidores, tá? Pra conseguir manter o alto, a alta demanda, tá? E cobrar, claro, uma mensalidade ali do usuário, tipo um estilo Netflix, né? Mas ele seria o dono do seu próprio material, do seu próprio conteúdo. E ninguém poderia desligar. Porque é dele, tá? Então além disso, ele pode também espelhar por vários lugares do mundo. Então se ele acredita tanto na liberdade, no censura, ele podia fazer isso. Ou hospedar seus materiais em redes descentralizadas que trabalham na dark web. Mas eu acho que o público ficaria muito limitado por lá, né? Uma reditória, por exemplo, uma frenet. Esse tipo de redes, que são chamadas de dark webs, eles trabalham diferentemente aí da nossa clean net. Ele poderia hospedar o seu material por lá, tá? Mas como eu falei, o público seria muito limitado e ia tosar muito o público, né? Então essas formas que eu falei seriam bem interessantes. E não trabalhar com, ah, Odyssey. Odyssey também é centralizado, né? Além de ser centralizado, tem uma empresa por trás. Então se quer anti-censura, quer ter a liberdade de expressão, tem que fazer algo desse naipe aí. E errou, tá? Errou mais uma vez. Creio que um dia pode dar merda ou ele vai trocar de plataforma. Porque, como eu falei, o dinheiro sempre fala mais alto. Tá bom? É isso que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Um abração e fui!